A CIDADE NO BRASIL Você é tão gentil. Conte conosco. Desculpem, crianças. Também gostaria que pudessem ir conosco. Não vou chorar. Não vou chorar. Vamos logo! Temos uma turnê pra cumprir! Vamos embora! Ô, baixinho! Vamos botar o circo na estrada! Tem gente por aí querendo pagar pra ver! Falou, seu pulga. Sim, senhor. Estamos aí. Eu só queria agradecer essa chance porque é uma honra trabalhar com artistas famosos como vocês. Já calei. Acha mesmo que não dá pra ir com a gente? Não dá. Meu lugar é aqui. Boa resposta. Então tá. Você que sabe. Um minuto, insetos! Eu quero agradecer a todos vocês por trazerem de volta a nossa esperança, a nossa dignidade e as nossas vidas. Nem tanto, princesa Ata. Você também foi generosa. Por isso aceite esse presente de nós, insetos, para as fórmicas. Para você. Ah! Uma pedra. Mas é uma pedra! Deve ser coisa de circo. É, Flick, você fez uma bagunça. Obrigada. Tá. Bom, se cuidem. Tchau. E aí? Tá legal. Tá ficando muito meloso. Vamos embora daqui. Meloso! Até o ano que vem! Tchau! Já estamos com saudades? É o chucrute! Eu acabei! Finalmente virei uma linda bomboleta! Afinite! Até mais! Tchau! Preparados para lançar? Monteiro, saltação! Tchau! 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 Tchau!